A melhor bailarina do Festival de Dança de Joinville 2015 esteve em São João da Boa Vista neste fim de semana para ministrar oficinas a alunas do Estúdio Joellen de Balé Clássico. Além de ensinar, a jovem de 21 anos inspirou as bailarinas da Escola São João Nesse. Habilidades que em julho deste ano conquistaram os jurados no Festival de Dança Joinville e resultaram no título de melhor bailarina do considerado maior festival de música da América Latina. Para mim foi o momento mais prazeroso e emocionante da minha carreira até então, porque foi muito árduo para chegar lá, foi muita batalha, eu batalhei muito, mas foi maravilhoso, porque a sensação de estar no palco com 5 mil pessoas te assistindo, te aplaudindo, aquele público maravilhoso. E é para passar um pouco dessas técnicas de sucesso que a bailarina Isabela Rodrigues veio a São João da Boa Vista. Durante dois dias, alunas do Estúdio Joellen acompanharam oficinas de clássico, técnicas de ponta e preparação olímpica. Os movimentos solicitados pela professora eram difíceis, mas a inspiração dava forças. Fácil não é, né? É, não, mas fico muito feliz, por causa que eu fiquei sabendo que ela é melhor a bailarina de 2015, então é muito bom pra gente aprender bastante com ela. Bem legal, porque ela é bem novinha, só que já sabe tudo do balé. Se você ama, se você quer, realmente você tem que se dedicar, porque não é uma carreira fácil, é uma carreira curta. Então, pra quem é bailarino sabe que usa muito corpo, então pode se lesionar e alguma coisa assim, pode ser o término de uma carreira. Então, a gente tem que se dedicar muito pra que isso não aconteça. Isabela fala com propriedade. A bailarina começou a fazer aulas quando só tinha 4 anos de idade, no Raça Centro de Artes em São Paulo, onde também atua como professora e diretora artística. Pra nós é um presente, é uma honra ter ela aqui. Ela está vindo com novas propostas de trabalho, uma visão diferente do balé clássico. Né?